Deixa eu te fazer uma pergunta que eu gosto de saber de coisa doida. Por exemplo, você falou na época que você tava atendendo, que você atende, né? Tem alguma história que é marcante pra você, negativamente, que você fala Cara, esse programa foi loucura, parada. Sim, eu trabalhava numa casa, não era nenhuma casa sensacional. Era uma casa mais simples e aí tava lá no salão e tal. Vou tentar fazer um resuminho. Não, mas você pode ir. Pode ver, tem mais. Precisa resumir não. Não, chegou lá um japonês e tal. Então, eu lá bacana, começou a conversar comigo, blá, 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 blá. Tudo vestido de social, pagou uma bebida pra mim, me ofereceu ainda. Falei, nossa, que cara, gente boa, né? Ah, vamos fazer o atendimento? Uma hora, blá, 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 vamos. Chegou no quarto, tô eu lá, o cara lá, ele estava em cima de mim. E aí, eu tô por baixo, tô ouvindo ele falar assim, né? Eu não vou fazer isso com ela. Eu não vou fazer isso com ela e tal. Ela falou, não, não vai doer, eu sei que ela vai estar falando. Tipo, você vai só trapezando o quarto. Eu falei, meu amor, o que que tá acontecendo? O que? Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Você tá falando com quem? Com quem? Doido. É ele, não, não, nada. Aí, passou, tipo, um minuto e ele começou de novo. Não, eu sei, eu sei que não vai doer, que não sei. Eu falei, meu amor, eu vou falar uma coisa pra você. Pra você não jogar o seu dinheiro fora, vem aqui embaixo que eu vou ficar em cima de você. Porque eu já vi que tinha alguma coisa ali estranha. Ah, e tal, não sei o que, beleza, passou um tempo, fomos trocar de posição. Aí, ele falou assim pra mim, não, eu já tô pra finalizar. Será que eu não posso ficar em cima de você? Que eu queria ficar em cima pra finalizar. Eu, tudo bem. Beleza. Não, o que ele faz? Tipo, assim, como é que eu era formal, assim mesmo? Não, é porque a gente tava lá na posição, eu por cima dele, eu por cima dele. Aí, ele falou, eu já tô pra gozar. Eu posso ficar em cima? Eu queria gozar em cima de você. Aí, eu peguei e falei, pode. Falar com a terceira pessoa. Não, eu falei, não, né? Aí, eu falei, pode. Falei, parou a palhaçada, né? Então, pode. Chega a dizer assim. Aí, nisso que ele trocou de posição comigo, ele foi pra me enforcar. E ele foi mesmo, eu tipo, voou em cima do meu pescoço, ficou pendurado no meu pescoço. E aí, eu com muito custo, consegui colocar, tipo, puxando a perna, assim, pra conseguir colocar a perna no abdômen dele e empurrar ele, mas eu fiquei com o pescoço todo machucado. E ele achando que tinha uma pessoa que tava mandando ele me matar dentro do quarto. Aí, ele caiu. Aí, segurança veio, foi toda aquela zona no cabaré. Você acha que ia te matar mesmo? Então, aí, ele tava com um problema. Ele passou isso. Sério? Ele estava na loucura mesmo. Então, o que aconteceu? Fiquei super nervosa. Aí, tinha um cliente num quarto do lado que me conhecia. Ele me viu super nervosa. Ele falou, entra aqui, vai lá pegar uma água pra ela, tal, não sei o que. Aí, ficou lá conversando comigo, beleza. Aí, depois, passou uns dois dias, o dono da casa veio falar comigo que esse cliente tinha voltado lá. E ele, na época que eu fazia faculdade. Aí, ele pegou e falou assim, ah, o cliente veio aqui umas seis horas e falou assim, ah, cadê aquela garota, tal, não sei o que. Ele falou assim, ah, você não vai encontrar ela aqui esse horário, que ela estuda. Chega aqui, tipo, onze e meia, por aí. Mas, é melhor você também não encontrá-la, porque ela tá brava. Seu louco. Aí, ele falou assim, não, eu tô com um problema de saúde, eu vou me tratar. E eu só queria pedir desculpa pra ela. Então, realmente, ele tava com algum problema. Psicológico deve ser, né? Um problema psicológico. É, ele tava vendo demônio lá e... Dizofrenia, alguma coisa assim do tipo, mas foi bem assustador. Acho que foi a única vez que tentaram, assim, me matar dentro de um atendimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.